Aham, vamos cantar! Lidia Lima! Solta a voz! Vamos lá! Eu nunca cantei esse hino, hein? Me ajuda! Já, já é você! Uh! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Acho que agora é eu, né? Eu? Vai lá! Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele é a glória A ele é a honra E o louvor Como é que você canta bem? Obrigado Obrigado Vai! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Abandona esse Deus e morre Meus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Eu também vou Simplesmente adorar Eu vou adorar Juntos! Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele é a glória A ele é a honra E o louvor A ele é a glória A ele é a glória Deixa eu cantar A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Vamos adorar juntos? A ele é a glória 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 Pra sempre amém 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 Deus me deu Deus tomou Bendito seja Bendito seja Bendito seja Bendito seja A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Te damos todo louvor, Senhor A Ele seja dado Foi muito bom cantar contigo, viu? Seja dado o louvor Obrigado, muito bom